Fernanda de Freitas, grande atriz. Vamos pedir pra eles se inscreverem no canal. Por favor. Dá joinha, porque aqui tem isso. Olha quem que eu trouxe pra vocês, gente. Fiquem com a gente até o final, porque ela vai contar tudo pra gente. Ai, que merda. Você tem consciência de que você é excelente atriz? Ela, minha amiga desde a época de Xuxa. Minha história também é maravilhosa. Desculpa, porque é aquela assim. Eu também quero contar a minha história. Eu também vou contar rapidinho a história de como aconteceu que eu preciso vomitar isso. O Brasil não desistir dos seus sonhos. Vamos ficar quieta, hein? Ai, meu Deus, é o que eu falei. Putz, tava tão bom fazer série. Eu passava mal uma vez por semana. Sofria uma vez me vendo, né? Porque é pessoa crítica. A gente tem essa coisa, né? Ah, entendi. É difícil se ver. E personagem novo, né? A gente se acostumar com aquele jeito, com aquela cara, com aquele figurino, com aquele cabelo. Será que tem ator que gosta de se ver? Eu acho que assim, estar se criticando no sentido positivo, vendo o seu trabalho, criticando o que tá bom positivamente e o que tá ruim, né? Acho que a gente é legal ver pra melhorar. Eu acho que se tiver num nível gostoso, é que às vezes eu acho que eu passo um pouquinho. Entendi. Eu sofro muito, eu não gosto de assistir com as pessoas, eu fico extremamente nervosa. Eu sou um pouco assim também, tipo, eu não gosto de ver com a família. E aí, se eu vejo com alguém, então, aí é que eu me critico. E essa coisa festa do primeiro capítulo, assim, tensa, meio isso? Nossa, eu quase não fui. Ou então fica lá atrás, assim, ó, só observando quem é. Eu só fui, porque juro, no dia da festa tu tava gravando, e aí comentei com alguém, ah, comentei com o Tony, ambos. Ai, desculpa que ela voou um vídeo. Tia amiga, relaxa. Tá aqui ó, deu hidratada. Colírio natural. Exatamente, da amiga limpinha. Eu amo esse homem, gente, apaixonado por ele. Gente, ele é maravilhoso, né? Nossa, apaixonado. Também teve esse prazer ali, um tempo de amar. Porque ele é aquilo tudo que as pessoas falam que ele é. Em mais um pouco. Em mais um pouco. Aí o Tony falou, não faça isso, ô, Fernanda, não faça isso. É dia de dar um abraço da equipe, dos seus amigos. Aí eu falei, é verdade, né? A gente tá trabalhando aqui, todo dia. Uma relação, uma relação. Nós damos um abraço. E é uma festa gostosa, não é aquela festa de lançamento, que vai todo mundo chique, que é só os atores, que tem imprensa, que você vai numa onda de trabalhar, né? Sim, é uma de vamos compromissar. Vai toda, vai a equipe, a galera que tá lá, que rala todo dia. Os maquiadores, a técnicas, entendeu? Todo mundo feliz ali. Falei, ah, eu vou lá. Mas, putz... A hora que eu vejo, assim, que tá chegando uma cena minha, ela começa. Aí começa a ser... Acabou. Coração do... Coração acelera, mano. Mas deixa eu te tranquilizar uma coisa aqui. Você tem consciência de que você é excelente atriz? É sério, eu tenho maior orgulho, assim. Ela, minha amiga desde a época de Xuxa. Começamos juntos. Desde o negócio de Garotas do Zodias. Primeiro trabalho. E a gente era daquela panela... A gente era... Ela garrou a panelinha. A gente era ali, né? A gente era terrível ali, né? Eu só não conseguia acompanhar muitas festinhas, porque tinha Nicolas, uma criança em casa. Eu morava em Itaipu, Niterói. É uma distância... Essa menina ficou mãe, né? Como? Cedo. Cedo. Daquela criatura que, aliás, está... Menina, você está de parabéns. Não é, menina. Olha, Nicolas Prates. É um tanquinho. Aí é um grande ator. Que graça também. Não é? E amiga também. Né? Conte Fernandinha de Freire. Ó, tudo começou em 1999. Começou, né? A gente foi fazendo testes. Saí lá de Rio Preto. Como é que você soube os testes? Como é que eu soube? E a pessoa era completamente maluca pela Xuxa. Sabia todas as coisas... A minha história também é maravilhosa. Desculpa, porque é aquela... Eu também quero contar a minha história. Espera aí, eu vou falar. Ah, gente. Apaixonadas, né? Por Xuxa. Porque quando surgiu aquele... Que foi o último concurso pra ser Paquita, que a Xuxa falou, ai, você vai ser o último e tal. Eu fiz. Você fez também? Não, porque eu era mais velha. Só podia ter 15 anos. Eu já estava com 17 na época. Não podia ter mais de 15 anos. Eu chorei. Feito uma condenada. Também chorei. Eu chorei. Falei, ai, acabou o sonho da minha vida toda. Nunca vou ser Paquita. Ai, desisti. Inclusive fui prestar vestibular pra psicologia. Tô vendo como a gente apareceu? Ai eu mandei, né? Mandei lá. Vai ser lá de Ribeirão. De Rio Preto, desculpa. Lá de Rio Preto. Lá de Rio Preto. Eu sou bailarina desde oito anos. Dei aula de balé em Rio Preto. E escrevi na cartinha. Falei, sou completamente apaixonada pela Xuxa. Meu sonho é ser Paquita. Eu trabalho com criança. Sou bailarina, aula, tananã. Eu sou maravilhosa mesmo. Eu fotografo assim. Do lado bom. E tem isso? A gente podia ter trocado. Pois é, mas daqui a pouco a gente troca. Daqui a pouco a gente tem. Pronto. Resolvamos o problema. A gente tem mais questão pela... Ai, não! Tá muito mais à vontade agora. Agora ó. Termina. Maravilhosa. Essa é a dança da cadeira. E aí passamos, passamos juntas. Aí eu lembro de ficar aqui. A gente ficou num hotelzinho. Quem era de fora, quem era de fora. Acho que essa seleção tinha uns 100 meninas. Tinha aula, tinha aula... Lembra? Aula de etiqueta. De como andar, de salto. Comer de sentar. De sentar. De como andar pra caminhar pra câmera. Enfim. Até de descer e subir escada. Tinha essa negócio. Descer e subir escada sem olhar pra escada. Sem olhar pra escada. Tinha que olhar aqui ó. Cara de... Maravilhosa. De maravilhosa. Posso desabafar? Eu sei que é a sua entrevista. Mas eu vou precisar desabafar. Eu posso? Sim, você me permite. Porque às vezes ele não me permite. Rô. Eu também vou contar rapidinho a história de como aconteceu. Que eu preciso vomitar isso. O Brasil não desistir dos seus sonhos. Mas eu estava, amor, uma vez... Obedo. Que assim, eu engordei 28kg na gestação do Nicolas. Tá? Pra deixar claro aqui. Que também, se você engordou muito na sua gestação, dá pra voltar. Dá pra voltar. A gente vai fazer um vídeo aí um dia sobre isso. Aí, menina, estava grávida. Estava vendo Xuxa também, como você é super fã e tal. Com o barrigão do lado do pai do Nicolas. Que na época, a gente já tinha casado. E aí, eu tava ali, não sei o quê. Quando começou aquela coisa, lua de cristal, alguma coisa, você comecei a chorar. Aí, ele olhou pra mim e falou assim, deixa de ser ridícula. Olha pra você, vai ser mãe, nunca vai conseguir ser Paquita. Acabou isso, Gisele. Assim. Ele é meu amigo, fala. Ele fez assim comigo. Amor. Não fala. Não fala que você não vai conseguir pra mim. Tudo que eu quiser. O cara lá de cima vai me dar. Eu só soube que eu tava fazendo teste, assim, tipo, dois dias antes de eu passar. Tô muito feliz, tenho que agradecer muito a Deus. Parece um sonho, ainda não tô acreditando. Quando eu passei, eu lembro que ficou estado de choque, né? Você não tá falando sério. Eu falei, eu tô falando sério. Sabe o que ficou muito pra mim? O cheiro dela, do azarro. Sim, o cheiro do perfume. Porque era, se ela entrava, vinha aquele... No dia da final, foi o dia do meu aniversário, né? Foi dia 25 de fevereiro de 2000. Nós somos garotos do Lodíaco. É muito especial, principalmente hoje, que eu tô completando 20 anos de idade. Nunca esperava que, com essa idade, eu fosse trabalhar com a Xuxa. Aí cortaram um bolinho. Eu ofereci o primeiro de pedaços. Um pedaço de bolo pra Sasha, depois pra ela. E acho que falaram, né? Ela perguntou, quem que é a Fernanda? Eu! Mas eu me lembro, assim, de ver uma figura entrando. Eu lembro exatamente da roupa. Ela tava toda de azul, sainha de paetê, coertinha, um terninho azul, assim. O cabelo parecendo com o meu. É verdade. O cabelinho agora. Assim, ó. Com franjinha, assim. E a hora que ela abriu a porta, veio aquele cheiro de azarro. Aquela pele, eu falei, nossa, eu não acredito. Ela é de verdade. Ela tá aqui. Ela é de verdade. Parece uma boneca. Uma energia, assim, né? Grande. Ela entrou na sala e tomou conta. Eu tava completamente embasbacada. Às vezes, no meio da gravação, eu ficava assim, gente, mas eu tô aqui. Tá acontecendo isso? Ficava, às vezes, só vidrada nela, assim. Você sempre teve um corpo, você sempre foi esse, olha. Essa menina de limes, assim, a tal da falsa magra. Sempre teve uma bunda, sempre teve um pé. Uns negocinho tem, né? Outros faltam, outros tem. Mas tem, sempre teve tudo ali. Um sucesso. Essa menina sempre fez. Vamos ficar quieta, hein? Mas o balé, você acha que assim, um segredinho aqui pros nossos super seguidores? Balé? Eu gosto de bicicleta, gosto de dança também. Igual de tudo. De tudo. Que coisa a gente faz. Pra mexer. Essa é qualquer coisa, né, gente? Eu, às vezes, quando tá, assim, ó, tá gravando muito. Ai, não fiz nada ontem, não deu pra fazer nada anteontem também. Ai, eu vou lá num cantinho do meu quarto, da sala, eu começo a fazer os movimentos e não sei o quê e tal. Muitos anos já de aula, né? E o balé é gostoso porque tem essa coisa assim, ó, o peso do corpo, né? E, realmente, você, com o domínio da prática, você faz em qualquer lugar. Sim, movimento, né? Prazer, sobretudo. É porque a gente fica bem, fisicamente, saúde boa, mente boa, porque oxigena, né? É físico isso, não é? A gente tá falando, ai, que legal, né? Não, mas é verdade. A gente libera hormônios e hormônios de prazer. Então, assim, me dá muito prazer. Sei lá, fui jogar um futevolley. Agora eu tô no futevolley, menina. Eu tô vendo. É balé de futevolley. É yin e yang, né? Que é muito parecido comigo. E aí, tá com esse moreno, tá com essa cor de... A gente taca esse moreno, a gente taca já uma blusinha branca pra dar um real. Quanto dá, com esse cabelo. Já joga um negócio assim, já bota um negócio aqui e foi, né? Delicioso, gente. Tá maravilhosa. Quer dizer, saiu, está... E agora você vai contar pra gente como é que está essa personagem. Maravilhosa. Eu choro de rir, gente. Que delícia. Eu choro de rir. Você tá muito feliz com esse trabalho? Tô feliz. Chegamos a razão... Pá! Porque a coisa do talento temos, né? A coisa da beleza também veio. Então, fazemos comédia, fazemos... Fazemos drama, fazemos... Vomitamos em cena? Vomitamos! É todo um... Mas aplaudida! Maravilhosa! Como? Perfeito! Parece que vomitou mesmo! Tchau! 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 Tchau!